Um rapaz de 18 anos morreu depois de um acidente com um moto no Vale do Aço. O caso foi registrado entre o aeroporto de Santana do Paraíso e a Lagoa Silvana. Segundo a polícia, Ryan Wilke de Souza Fernandes não era habilitada. É isso que é triste, né? E a pessoa perde a vida e depois a gente vai noticiar. Isso está na ocorrência, que não tem habilitação, a família fica chateada. A pessoa paga com a própria vida, né? Ô Gisele, especificamente em qual local foi registrado esse acidente? Nico, este fato aconteceu na BR-458, na estrada que dá acesso à Caratinga. A polícia militar fazia um patrulhamento ali quando perceberam os três motociclistas fazendo manobras arriscadas. Inclusive, correndo em velocidade alta, aí a polícia militar fez sinais para que eles pudessem parar, porém, eles desobedeceram toda a ordem dos militares. Inclusive, os PMs atiraram contra os pneus das motocicletas na tentativa de pará-los, mas nem isso conseguiu parar estes três motociclistas, viu, Nico? Eles continuaram a fuga. Porém, um deles tentou fazer uma manobra próximo a um posto de combustível e acabou batendo contra uma placa informativa. Nessa batida, o motociclista não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo de bombeiros e o SAMU foram chamados, mas, porém, não foi possível fazer nenhum procedimento que salvasse a vida deste homem. Na verdade, é um jovem de 18 anos que não era habilitado. Eu volto com você, Nico. É triste, né, Gisele? Para a família, né? A gente fala porque se tivesse habilitado poderia morrer também. Apresentador, eu concordo. A gente conta muitos casos de pessoas que morrem em acidente e eram habilitadas, mas subentendem-se que quem não é habilitado não conhece completamente a legislação de trânsito, gente. As redes de circulação, simples assim.